Há poucos dias do Natal e sem poder encontrar o Papai Noel nos principais centros comerciais da cidade, as crianças neste ano não mantiveram contato físico com o bom velhinho em razão de ele ser do grupo de risco. Mas uma parceria muito bacana entre o North Shopping e uma empresa de tecnologia e internet está proporcionando à garotada um contato virtual com o Papai Noel em uma conexão Barretos Polo Norte. Para falar ao vivo com o Papai Noel que está em sua casa no Polo Norte, basta as crianças comparecerem ao vivo ao shopping que as noenetes irão providenciar a ligação. Sendo também explicado por Letícia Pires que o contato via WhatsApp também existia. Porém, foram tantas, na verdade milhares de mensagens que causaram o bloqueio do contato junto ao Papai Noel. E aí o bom velhinho teve que abrir um outro canal virtual, cujo contato nos foi passado por Letícia Pires. A gente ficou muito feliz com essa interatividade, não só das cidades que a NET Barretos está presente, que são sete aqui da nossa região, mas de todo o país. Nós recebemos mensagem de todos os estados do Brasil e também do mundo. Vários países da América Latina interagiram com o nosso Papai Noel, pessoas do Canadá, da Irlanda. Ficamos muito contentes, foram mais de 30 mil mensagens que o Papai Noel trocou com as crianças. E aí nós migramos do WhatsApp porque eles baniram a ferramenta por conta da alta interatividade. Então eles mandaram, o suporte mandou uma justificativa dizendo que esse era o motivo de banir o nosso número. E nós levamos agora esse mesmo número do WhatsApp do Noel para o Telegram do Noel. Agora é o Telegram do Noel da NET Barretos. Todo o contato das crianças com o Papai Noel são supervisionados pelas NONETs, sendo uma delas a Mayara Bobs, que nos relatou esta experiência, sendo surpreendente os pedidos de presentes que algumas crianças fazem. A experiência é muito legal, proporcionar esse contato, mesmo que de forma virtual para eles, né, é bem bacana. E além dos pedidos, dos presentes, a gente se emociona muito porque a gente não espera a reação da criança. E tem criança que chega e pede, por exemplo, saúde, a união da família, de estar todo mundo junto, sabe. É muito surpreendente, é muito bacana. Cada cidade foi uma experiência diferente. A gente percorreu aí seis, né, estamos agora na sétima cidade e está bem legal, bem bacana. A outra NONET, Nayara Rocha, também se mostrou surpreendida com a experiência de trabalhar neste elo entre crianças e Papai Noel. E também nos relatou os surpreendentes pedidos, que a ela é um presentão de Natal. É um momento gratificante, né, a gente não esperava que ia dar essa repercussão e está sendo uma experiência nova, né, esse contato distante da criança com o Papai Noel, com essa pandemia que chegou, possibilita essa experiência, criar novos sonhos, né, para a criança e proporciona também esse contato com o Papai Noel, né. E é gratificante quando a gente vê a criança feliz, a criança conversando com ele ao vivo, né. A gente vê o sorriso, a gente vê a família também, ali ao lado, conversando com ele também. Hoje não participam só as crianças, mas a mãe, o pai, está ali também conversando com o Papai Noel. E isso é gratificante. Os pedidos são inusitados. A gente tem desde brinquedos até criança pedindo para o pai, um trabalho para o pai, trabalho para a mãe. Então, assim, a gente se surpreende, né, passou aqui, cada criança passou por uma experiência aqui para a gente e a gente leva como uma forma de carinho, né, um belo presente de Natal.